Fala, mestre da persuasão! Aqui é o Thiago Burigato e hoje nós vamos começar uma nova versão aqui no nosso canal chamada Reflexões, a qual eu vou falar sobre livros. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, inclusive, se você não está lá, você tá maluco, clica aqui embaixo, eu vou deixar o meu link do Instagram, porque lá eu posto sacadas diárias, eu mostro meu dia a dia e faço pesquisas. E lá eu fiz uma pesquisa e 100% das pessoas gostaram da ideia de eu falar sobre livros, inclusive, muita gente me pede isso, e até eu tenho uma, vou deixar aqui embaixo também, uma lista onde eu falo todos os livros que eu tô lendo no mês e dou a minha opinião sobre aqueles livros. Então, se você quiser receber mensalmente esse boletim informativo aí, se cadastra na nossa lista também. Então, vamos começar Reflexões, é claro, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário, porque aí eu vou entender que tá legal, que vocês querem que eu continue e que, óbvio, a gente cada vez mais traga informações valiosas aqui pra vocês. Então, vamos lá, vamos começar, e não podia deixar de ser essa pessoa maravilhosa, que é o meu mentor à distância, um dos meus maiores mentores, que é o Tony Robbins, e o livro é esse, O Poder Sem Limites. Eu não sei se ficou ao contrário, mas se ficar, o Flávio vai colocar uma imagem dele. Inclusive, se você gostar da minha resenha aqui, da minha reflexão, eu vou deixar o link aqui pra você comprar o livro, que é onde eu compro, que é na Amazon. Então, já tem o link aqui direto, clica, já vai direto pra lá e compra esse livro, que é fantástico na minha concepção, tá bom? Então, esse livro chamado O Poder Sem Limites, o primeiro livro, aliás, do Tony Robbins, que eu comprei, um livro fantástico. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou comprar um livro é, primeiro eu quero entender qual é o meu objetivo com aquela compra. E é uma coisa que eu não fazia bem no início da minha carreira de leitor, mas hoje eu faço, e faço de forma criteriosa. Qual é o meu objetivo com aquele livro? Por quê? Porque eu preciso entender por que eu vou comprar aquele livro, se não, se torna uma ferramenta que eu tenho a mais e que não necessariamente vai me trazer valor. E o meu principal objetivo com este livro era entender como eu consigo atingir, como eu consigo conquistar o que eu quero. Por quê? Porque principalmente eu tava numa fase meio que de indecisão, as quais, a qual, né, as pessoas muitas vezes falam, pô, não é possível, não dá isso, isso, aquilo. E aí eu queria blindar a minha mente, eu queria ouvir as palavras de alguém que conseguiu, praticamente o mesmo que eu quero atingir na minha vida, e o que ele pensa, o que ele fez, o que ele queria, como que ele conseguiu. Então esse foi o meu principal objetivo. E agora eu posso dizer, depois de ler esse livro centenas de vezes, na verdade, enfim, eu li umas duas, quizá três. Foram centenas não, mas duas vezes com certeza eu li. E qual é o objetivo desse livro? O objetivo desse livro é te dar controle sobre a sua mente, sobre o seu corpo, e assim você conseguir os resultados que você quer. Pense assim, o que eu acho mais legal, o que eu aprendi nesse livro. Você vai, tudo que ele ensina, você já vai fazer, mas não do jeito que ele ensina. O que eu quero dizer com isso? É basicamente o quê? Por exemplo, vamos supor que você está sentado dentro de um carro, e essa é a única forma de você se locomover, de você fazer as suas coisas. Ou seja, você vai ter que dirigir aquele carro. Ponto final. A diferença vai ser, você quer dirigir ele bem, ou você quer, enfim, aprender batendo, se ferrando, e muitas vezes quizá nem aprender. Você vai bater, 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 e não vai entender como que você consegue aprimorar aquilo ali, né? O que eu quero dizer com isso? Hábitos, crenças, valores e tudo isso, certo? Alimentação até, posturas, emoções e tudo mais, você já vai fazer, você já executa, você já tem tudo isso aí. Você já criou diversos hábitos positivos ou negativos, você já tem valores, você já tem tudo isso. A diferença é, eles estão alinhados com o seu objetivo de vida ou não? Você está tendo controle sobre esses recursos na sua vida ou não? E aí, é onde você aprende que, caso você não queira ler esse livro, ou caso você não queira se especializar nisso, azar o seu. Porque tudo isso que vai ser dito, você já está fazendo. Só que você pode estar fazendo mal. E ele vai te dar os recursos para você fazer isso bem, é óbvio, né? Então, esse livro, ele é separado em três partes, tá? A primeira parte, que é fantástica, é muito mais voltada ao controle interno. É uma parte dividida em dez capítulos e nela ele vai mostrar para você como você remodela crenças, como você remodela valores, como que você trabalha com a sua fisiologia e com as suas representações internas a seu favor. E muito, 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 muito é abordado sobre estado emocional. E, basicamente, o que acontece? Nós temos aqui uma concepção do seguinte, através das representações internas e da nossa fisiologia, nós geramos diversos estados emocionais. E esses estados emocionais geram comportamentos que geram resultados. Logo, a partir do momento que você consegue compreender como você controla as suas representações internas, a sua fisiologia, e aí você muda o seu comportamento. Você, primeiro, muda o seu estado emocional, para que você consiga ter um comportamento mais positivo. E aí você muda, obviamente, o seu comportamento, que muda, consequentemente, o seu resultado. Ou seja, quando você consegue fazer essa cadeia de ações, você, consequentemente, gera um resultado positivo e um melhor resultado na sua vida. E o que é mais importante? Ele desmistifica uma coisa fundamental. Nós acreditamos fortemente que mudanças só podem acontecer com muito tempo, com muito esforço, e muitas vezes não é bem essa a realidade. É óbvio que isso aqui não é uma poção mágica que você lê, aprende e pronto, sua vida está melhor. Não. Você precisa aplicar. Vai exigir treino, vai exigir dedicação, vai exigir esforço. Mas o principal ponto que se é abordado é que, além de ser possível, quando você faz de forma eficiente, você gera resultados muito mais rápido. Agora, é claro, uma coisa muito importante. Eu li um outro livro dele chamado Desperte o Seu Gigante Interior. Inclusive, vou fazer reflexões sobre esse livro mais pra frente. Mas é importante também ressaltar que alguns pontos, da forma como ele aborda, por exemplo, eu acredito serem um pouquinho... Eu não acho nem que seja apropriada a palavra arrogância, mas talvez seja de uma esperança a qual pode se estimular. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele propõe algumas mudanças e ele coloca em termos de tanta facilidade que, quando você não atinge, você se sente um incompetente. E eu passei por isso, tá? E aí, o que acontece? Você fala, poxa, mas por que foi tão fácil pra ele aplicar? E pra mim, não está sendo fácil. E aí, é muito interessante que no próprio Desperte o Seu Gigante Interior, ele aborda um pouquinho disso. Ele aborda que, como ele conseguia gerar muitos resultados... E é claro, quando uma pessoa escreve no livro, não dá pra você, muitas vezes, entender o quanto aquela pessoa se frustrou e passou de dificuldade até chegar naquele ponto, né? Porque, querendo ou não, do resultado final e bom para... Ou melhor, daquela transformação, daquela consequência e frustração que o cara tinha para o seu resultado final, positivo e tudo mais, dá uma página, duas páginas, alguma coisa que já nos dá a impressão de que foi muito mais fácil do que é pra gente. Parece que a pessoa não teve que se exercitar tanto, né? Mas teve sim, e é óbvio que isso é necessário. Então, nessa primeira parte, ele aborda isso, ok? Agora, a segunda parte, ele já coloca o foco, o seu olhar, em algo mais externo. Ou seja, ele já começa a abordar a conexão que você faz do seu controle interno com as outras pessoas, com as coisas fora de você, tá bom? Com o mundo, com o universo, com as pessoas, é óbvio, né? Mas não só com isso, mas com a interpretação, muitas vezes, do que você faz de fatores e como que você tem que pegar regras e valores, as quais vão moldar os seus resultados e vão te ensinar como lidar com fracasso, com um plano que não deu certo e até o mais importante, a montar um plano que gera resultado. Uma das coisas que ele mais aborda e que ele se coloca, inclusive, como um master do mundo é modelar as pessoas. Ele pega alguém que tem muito sucesso em determinada coisa e ele modela aquele sistema que aquele cara criou e ele consegue passar para as pessoas com uma maestria fantástica. Tanto que ele tem livros, alguns não são traduzidos como Money Master the Game, que é um livro que acredito ser fantástico, ainda não li, mas está aí na minha lista também. Mas, basicamente, o que é? Ele consegue modelar de forma muito prática, de forma muito eficiente as pessoas. E aí ele ensina você esse método. Ele me ensinou e pode ensinar você também a modelar pessoas de sucesso. E é muito importante que aí você comece também a mudar um pouco do seu foco para parar de tentar entender pessoas fracassadas, que é o que aconteceu comigo. Pessoas que não atingiram o que você atingiu e te desestimulam a atingir o que você quer. Ou seja, elas não conseguiram logo e você não vai conseguir. Você para de olhar para essas pessoas porque você vê que, muitas vezes, elas não vão te dar nada de valor. E aí você começa a mudar o seu foco para pessoas de sucesso e como elas chegaram aonde chegaram, certo? Então é muito legal essa mudança de perspectiva, beleza? E também a parte 3, eu acredito ser alguns ajustes finais. E é muito legal que ele tem um módulo de persuasão a qual ele fala muito da comunicação, tanto interna quanto externa. E como que você consegue fazer com que não só os recursos internos trabalhem ao seu favor, mas também como os recursos externos trabalhem ao seu favor. E muitas vezes, eu não coloco só pessoas, porque pessoas, é claro, você precisa do apoio da cooperação delas. Ele mostra diversos meios para que você consiga isso. Mas na minha concepção não é só isso. Quando você entende a sua relação com outros fatores externos, você também gera grandes resultados. Tem pessoas que, por exemplo, não geram bons resultados porque não entendem, por exemplo, a sua relação com o dinheiro. Vem tudo de forma negativa. Muitas vezes, vêem o dinheiro como algo sujo, como algo relacionado à maldade. E isso é um conceito extremamente errado que as pessoas têm. E por isso, muitas vezes, elas não saem daquela miséria que elas estão e conseguem executar uma transformação poderosa no mundo. Porque elas não entendem que o mundo funciona de determinada forma e que a sua relação com ele tem que melhorar para que aí sim ele consiga executar a mudança que ele quer ver no mundo. Mas antes de ele não entender isso, não tem como gerar mudança. Até porque você se rebela, você fica contra um sistema que é tão mais poderoso porque é um sistema impregnado já. E aí você, muitas vezes, não compreendendo essa relação, não consegue ter bons resultados. Então, eu vejo como um dos principais inícios. É um livro que tem 300, quase 400 páginas, mas é um livro fantástico. De uma leitura simples e fácil na minha concepção. E, principalmente, que passa para você, como passou para mim, conceitos que deveriam ser abordados na escola, deveriam ser ensinados pelos nossos pais, mas que, infelizmente, algumas pessoas não buscam esse aperfeiçoamento, não sabem dessas informações, por isso não passam para os filhos. E é óbvio que o sistema educacional não é um dos mais exemplares, não concordo, se você já me conhece e já me assiste há um tempo, já sabe a minha opinião sobre isso, e ele passa muita coisa que efetivamente deveria ser ensinada, mas que, infelizmente, não é. E aí, nós precisamos nos educar apesar da escola, né? Que é uma frase do próprio Flávio Augusto, que também acho fantástico a sua, enfim, a sua história, a sua concepção, seus valores e tudo mais. Espero ter trazido para você e que você entenda que, sim, inclusive, eu recomendo esse livro, né? É uma das coisas que eu quero propor aqui, porque eu também quero falar de livros que eu leio, e algumas vezes, alguns livros não me dão exatamente o que eu queria. Eu vou falar disso também nas próximas reflexões. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui, poxa, porque é só assim que eu vou falar, pô, legal, vou fazer, dá trabalho fazer, e aí eu preciso saber se vale a pena, né? Então me diz aí se vale a pena, e eu faço de coração, cada vez mais, esses reflexões através dos livros e dos conhecimentos, dos bastidores, né? Tanto dos meus treinamentos, quanto das minhas mensagens das mídias sociais. Então deixa seu like, participa do Instagram, e se inscreve na lista também para você receber mensalmente o meu boletim informativo com os livros e as minhas opiniões do que eu tô lendo naquele exato momento, tá bom? Como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo!